Esses estudantes são mesmo inteligentes, né? Melhor ainda, é quando além de inteligentes, eles pensam em como ajudar quem precisa, né? Estar ali matutando para tentar descobrir como é que eu vou ajudar, como é que eu posso fazer, onde eu posso colocar uma pecinha aqui que vai dar certo, que vai ajudar as pessoas. E aí em Araçatuba, um aluno de engenharia da computação criou um projeto capaz de ajudar na leitura dos deficientes visuais, das pessoas com baixa visão e dos analfabetos. E o trabalho, gente, é só um protótipo, lógico, é só um protótipo, mas já tem tudo para dar certo. E aí ele vai começar a ser usado por quem realmente precisa. Ah, que bom, né? Vamos ver, vamos ver. Adriano é deficiente visual desde que nasceu. Já passou por muitas dificuldades por conta disso e vem recebendo assistência no Instituto para Cegos Santa Luzia, de Araçatuba. Eu acho que na vida tudo é um teste, é um aprendizado. Se eu nasci assim, tem alguma razão. Alguma coisa eu tenho que desenvolver a partir daí. E que tal usar a tecnologia a favor da acessibilidade? O Lucas decidiu criar um projeto capaz de fazer a leitura de textos. O protótipo serviu como trabalho de conclusão do curso de engenharia da computação e superou as expectativas. O projeto ganhou o nome de interpretador de livros para pessoas com deficiência visual ou baixa visão. Adriano fez questão de testá-lo. A primeira parte da página está concluída. Aperte o botão de dois pontos. Para reproduzi-la, pressione o botão de quatro pontos para finalizar essa sessão. Lucas, me fala como que nasceu essa ideia. Essa ideia nasceu quando a gente precisava fazer um projeto para a faculdade. Alguma coisa, eu estava conversando com o professor em 2017. E eu estava estudando já uma parte sobre tratamento de imagens, que é uma área que eu tenho afinidade, um pouco de afinidade. E eu estava conversando com o professor, usar essa parte para fazer algum projeto para fazer um benefício, alguma coisa para a sociedade, alguma coisa interessante. Aí surgiu a ideia de reconhecer o texto, tratar o texto impresso, para poder gerar o áudio e para poder estar auxiliando as pessoas. Como que funciona? Explica para a gente. Aqui, no caso, eu coloco a folha ou a página do livro, eu coloco aqui bem na entrada do projeto. E com o áudio, ele guiando pelos sensores tácteis, o usuário vai ser guiado pelo próprio sistema, que ele vai falando. E então, quando o sistema vai falando, ele vai depois tirar foto do projeto, da folha, ele vai fazer o tratamento da imagem, aí depois ele vai fazer o reconhecimento, interpretação, correção de ortografia se precisar, gera o áudio e depois reproduz para o usuário. Isso vai facilitar para que você leia mais? E você gosta de leitura? E o Michel gosta bastante, porque antigamente eu não sabia ler nada. Eu não sabia ler nada, eu só copiava só. Então, eu fui juntando as letrinhas e fui lendo. Eu comecei a escrever poesia. James foi o professor orientador em todo o processo de construção do protótipo. Ficou feliz com os resultados. Foi muito gratificante, né? O Lucas sempre foi um aluno muito empenhado, muito dedicado aos seus trabalhos dentro da instituição, dentro da faculdade, né? E nós nos realizamos sempre prezamos isso, que o aluno tenha sempre o privilégio e as condições de ter uma boa educação, um bom ensino, né? E foi até fácil fazer orientação para o Lucas, porque ele é um aluno muito rápido para pegar as coisas. Tanto é que hoje o projeto, além do português, né? Ele também pode fazer em inglês, né? Então, não é simplesmente um projeto para ler livros ou, sei lá, documentos para pessoas que tenham sua mente, só falem o português. A gente pode fazer para pessoas que tenham deficiência visual e falem inglês. Ou até para a pessoa aprender a falar inglês, né? Ter trabalhos, ter revistas, coisas em inglês, para a pessoa estar melhorando até, né? Bom, vou ver mais sobre esse projeto desenvolvido por um aluno e um professor de Arasatuba. Esse projeto que nós mostramos a primeira parte agora há pouco, que pretende ajudar tanto cegos quanto analfabetos a ler. Inclusive, livros. Olha só. E tudo sem depender de ninguém. Isso é que é importante, né? Olha que legal. A iniciativa já é a esperança de mais conhecimento, não só para os deficientes visuais, mas também para os analfabetos. Seria ótimo que tivéssemos mais condições ou mais projetos nesse sentido, né? A gente sabe que no país temos pouca divulgação ou pouco incentivo para que a gente possa fazer projetos que auxiliam pessoas que tenham uma deficiência. Igual pessoas com deficiência visuais, eles conseguem fazer tudo hoje, né? A gente sabe que eles conseguem fazer qualquer coisa, trabalhar em qualquer setor do mercado de trabalho, né? Claro, às vezes algumas limitações em casos de perigo, risco de vida, né? Mas a gente sabe que eles podem fazer praticamente tudo. E quanto mais a gente der condições para que eles possam fazer que essa limitação seja sanada ou diminua essa limitação que eles têm por um momento, seria ótimo. Então a gente sempre preza, dentro da instituição, dentro da cidade, a gente fazer projetos sociais, fazer projetos que visem melhorar, de alguma forma, a vida das pessoas. Eu pretendo aperfeiçoar ele, fazer com que ele leia mais rápido a performance dele também, colocar mais funções, deixar ele com cada vez mais utilidades, né? Ficar cada vez mais fácil para a pessoa estar fazendo a leitura aí do projeto, pela folha, né? Pelo livro, a capa do livro. Nós vamos, a partir de Araçatuba, confortar o mundo todo, livrando-o do analfabetismo, da desolação, da exclusão pessoal e social. Porque a leitura faz com que a nossa mente se eleve e se renova. E eu acho que o projeto dessa monta é maravilhoso. Porque ler é o abrir a cabeça para uma nova realidade. É o esclarecer dúvidas. Que ninguém talvez tivesse paciência de esclarecê-lo, mas que lendo, tranquilamente, compassadamente, você vai encontrar os textos que lhe esclarecem as dúvidas e que lhe abrem novas portas. Quem também teve participação no projeto foi o pai do Lucas, que nunca deixou de incentivar o filho e hoje pode se orgulhar dele. Como pai, não tenho o que falar, né? E muito orgulho, ele é um menino muito dedicado, ele se empenhou nisso aí, ele perdeu noites e noites de sono, ele me procurava para ajuda, eu sempre apoiei. Mas o trabalho é todo dele. Para mim, como pai, é tudo de bom. O mundo que nós estamos vivendo hoje, onde tem muitas coisas, Então, com um pai que consegue ter um momento desse aqui, é coisa inexplicável. Para mim, foi muito bom. Voltar os olhos para aqueles que necessitam de mais acessibilidade e autonomia. A iniciativa é motivo de gratidão para Adriano. O que você diria, então, para esse pessoal que fez esse trabalho e que tem a intenção aí de tornar esse protótipo um projeto que realmente possa ser comercializado? Eu vou começar pelo Marcelo, que a sua missão de ser pai, viu, Marcelo, foi muito interessante. Você colocou um missionário da ciência no mundo e deve saber que tem na mão uma grande responsabilidade. Agora, eu falo ao instrutor James, que teve a instrução de conduzir esse missionário. Que se ele tivesse falhado, se ele tivesse ajudado erradamente, seria uma mente a menos. E, no entanto, foi uma mente a mais. Então, como professor, o James teve uma grande responsabilidade e tem como educador. E isso contará para os restos dos seus dias. E falo ao jovem Lucas agora, eu deixei-o por último, não porque você é o último, mas é por uma questão conclusiva de uma história. Você, Lucas, prepare-se para novos desafios. Porque você não há de consertar o mundo, mas de provar que é possível que ele se modifique, você pode. E nós estamos em tempos de regeneração. Você, Lucas, se tiver perseverança, colaborará para que isso aconteça. Quanto à comercialização desse produto, maravilhoso. Porque nós vamos ter mais uma oportunidade de enriquecimento, produção e desenvolvimento, não só para quem vende e vai crescer honestamente, mas para os que compram e que também vão crescer honestamente por isso. Legenda Adriana Zanotto